salve salve povo da pesca ó chegou nossa varinha de pesca para ultralight é fazer pazinho aquele molinete riobe smart mini aí galera top top demais em avara é da albatros eu critiquei bastante albatros ano passado que estava com materialzinho bem fuleiro várias de carbono quebrando à toa passadores quebrando soltando né a porcelana dá para ver direitinho rapaziada ó mas ultimamente albatros aí de parabéns em ó ao sistema agora de passador que maneiro eles não tão mais trabalhando aquele sistema de porcelana né eu acho que ouvir aí feedback de vários clientes né os passadores estava soltando brincando e com isso o cliente perdendo a vara a linha arrebentando aí passadores agora de inox bem legal mesmo bem maneiro tá parecendo inox né depois eu vou ver melhor bem maneiro mesmo são cinco passadores e uma ponteira uma ponteira anti-enrosco bem legal tomara que seja melhor que o da ágata a ponteira da ágata tivemos que trocar não deu uma ponteira legal uma vara de 2 a 6 libras é uma vara aí para capturar aguentar uns peixes aí de 2 quilos e meio né a 3 quilos é uma vara que vai exigir toda a paciência e técnica do pescador vara tá bonita mais real city bem legal cabo de ver a uma pega bem gostosinha né acredito que vai ser uma varinha que a gente vai gostar de estar brincando já comentei com a rapaziada né tô diminuindo aí a libragem legal do meu material lembrando rapaziada não é uma varinha não é um material para pescar no mar aberto é um material para pescar nas encostasinha nas beiradas aonde eu sei que não tem os bruto porque se passar um bruto galera a gente vai passar mal vai uma resistência boa lembrando que a vara para ter o seu máximo de aproveitamento deve ser trabalhada sempre no ângulo de 45 então desse jeito galera você não vai estar forçando a vara em absolutamente nada nada mesmo então você vai conseguir trabalhar peixes razoavelmente né até fora do padrão da especificação aqui do fabricante e se você trabalhar com a vara em pé acabou galera a vara vai quebrar aqui no meio e a vara vai quebrar aqui em cima no alto da ponteira então use sempre a vara a 45 use uma linha compatível com a força da libragem da vara e do molinete porque não adianta estar pescando com material de ultralight e está usando uma linha que nunca vai arrebentar alguém vai se estourar nessa pescaria carretilha molinete ou a vara já que a linha não vai arrebentar pode rebocar na vida então fica aí no canal para vocês verem a ação ver esse conjunto montado estou procurando igual uma linha de 6 libras está difícil para caramba achar uma linha de 6 libras mas se Deus quiser vamos achar uma linha de 6 libras para poder botar aí fazer uma média no conjunto deixar o conjunto bem legal e cair firme nessa temporada de pesca aí valeu fica no canal para acompanhar os próximos passos hein e aí me tchau o tchau o